Fala, galera! Agora eu estou mais focado, porque eu já gravei uns 3, 4, 5, 10 podcasts seguidos. Galera, tudo bem? Meu nome é Branco Villasboa e seja bem-vindo ao Pode Maquiar. E como sempre, eu sempre falo a mesma coisa, que eu estou aqui do lado da minha esposa linda, maravilhosa, e tal, 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 tal. Cátlin Guerra! Seja bem-vindo ao nosso episódio 11. Episódio de hoje. Esse tema é um curso. É um curso. Todo mundo pede isso. Como é que a gente vai montar o nosso curso de automaquiagem? Curso gratuito! De como montar um curso de automaquiagem. Muito bom. Esse tema é muito bom e, com certeza, vai ser muito proveitoso para você que está ouvindo esse áudio, para você que está aqui no YouTube. Então, já chega dando o seu like, deixa aqui nos comentários se você quer outros temas. E por que vai ser tão bom? Porque o Breno que faz aqui na empresa, essa parte da precificação, todo mundo acha que eu que escolho os preços dos meus cursos, mas não é isso. Eu falo assim, eu quero cobrar 10 mil reais, mas o Breno fala, não, é 97. Agradeço o Breninho. Porque o Breno, ele é muito generoso da precificação. Então, quanto cobrar? Como que a gente vai fazer isso? Generoso não, isso é uma estratégia. A gente pôr trás. Muita pesquisa e estratégia para enxergar um valor comum. Então, vamos lá. Como que eu vou montar um curso de automaquiagem? Na verdade, eu pergunto para você, né, filha? Vamos lá. Só assim. Meu amor, nada ensaiado aqui. Meu amor, como se monta um curso de automaquiagem? Ensina para a gente. Muito obrigada por essa apresentação. Como é que monta o curso de automaquiagem? Primeira coisa, você tem que saber o que você vai ensinar, né? Então, você tem que saber de maquiagem, é o primeiro ponto. Eu sei que é meio óbvio, mas tem gente que quer ensinar sem ter tido experiência ainda como maquiadora, como maquiar alguém. Então, assim, se você não tem o que ensinar, primeira coisa, busque algum tipo de conhecimento que você se identifique para você ensinar. Ah, Kathleen, mas qual é o momento que eu estou pronta para dar aula? O momento de dar aula é o momento que tem gente pedindo curso com você. Isso serve para você também, tá, Breno? Eita! O momento de dar aula é o momento que tem gente pedindo curso para você. Se tem um monte de gente falando assim, ó, me dá curso, me dá curso, me ensina isso, me ensina isso, é o momento de você começar. Como que você sabe que você está pronta? Você nunca sabe. Então, você começa quando existe uma demanda de pessoas reconhecendo o valor em você, que nem você mesmo reconhece. Eita, viu? Eu senti um veneno aqui, uma indireta aqui no ar. Então, a gente dá o curso quando tem alunos. É assim que a gente começa. É, que ela está falando isso porque é que acontece. Eu faço a coprodução, então faço os lançamentos dela, entendeu? Então, tudo que está ali, que aparece por trás, sou eu que faço, entendeu? Então, só que o povo realmente está pedindo muito, muito curso, muito curso, muito curso, muito curso, e ela está na nossa direta aqui. Mas aqui vai fazer a minha coprodução, filha. Eu. Então, a gente vai trocar o papel aqui. É. Tu faz a minha coprodução, vai fazer o tráfico pago, vai fazer... Tá bom, então. Então, eu sei que muita gente fala, poxa, mas eu não me sinto pronta. Ninguém que começa, acha que está pronto para fazer tal coisa. Você é capacitado no meio do caminho. Então, quando você for montar seu curso de automaquiagem, pensa sempre assim, o que eu sei fazer? Ah, eu sei fazer um delineador com fita bem legal, e as pessoas adoram o meu delineador. Então, monta um curso de automaquiagem de delinhado. Dá para vender isso, Breno? Me fala primeiro se dá para vender. Dá para vender um curso de delineado? Dá para vender? Só delineado? Dá, com certeza. E eu falo o seguinte, o curso de automaquiagem em si, em geral, se for muito aberto, a pessoa acaba botando no YouTube, e vai ter vários cursos gratuitos no YouTube. Então, o que acontece, gente? Quando você começa a nichar um pouco o que você vai ensinar para elas, você acaba trazendo realmente aquela pessoa que vê valor no seu produto, que não é uma coisa sem aberta. As pessoas, na verdade, estão cansadas de uma informação sem um... Como posso dizer? Sem a pessoa ser especialista, né? Não, também, mas assim, de um conteúdo que a pessoa... Abrangente, ah, entendeu? Elas querem algo mais específico. A gente está numa geração que as pessoas querem algo mais específico, que vai resolver o problema dela agora. Um exemplo. Se você... Ah, vou fazer um curso de automaquiagem especializada em pele madura. É uma dor de uma... Você vai ter várias pessoas com essas dores. Um curso de automaquiagem especializada em pessoas com a pele oleosa. Olha quantas pessoas com pele com muita acne, né? É, esse eu nunca nem vi, né? É uma coisa boa. Auto-maquiagem para a pele acrílica, né? Vamos falar a verdade. É, pele perfeita, naturalmente falando... Só a sua, né, querido? Que você se arrasta. Não existe, né, gente? A mulher tem... A mulher menstrua, né? menstruar? Pode falar essas coisas aqui? Você... Pois, já falou. Já falei. A mulher, ela tem a TPM dela. A mulher, né, tem os momentos que começam a criar umas espinhas. Tem a adolescente em tudo. Os hormônios da mulher e tal, tal, tal. Que acaba prejudicando. Essa aqui, por exemplo, na época do... Que ela está no período vermelho. Além dela ficar um pouco mais brava. Eu tenho que tomar cuidado com as coisas que eu vou falar. Por exemplo, se eu... Gente, mas o que isso tem? Se ela tivesse nesse momento aqui agora, eu não poderia estar falando isso porque eu levaria um chute na canela que vocês não estão vendo que não tem câmbio aqui embaixo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Tem esses momentos que você está com uma pele... E tem pessoas que têm muita acne. Então, se é um curso especializado, uma automaquiagem, você aprender a esconder as manchas... Manchas, é. E automaquiagem, melasma, essas coisas assim, especializadas, se conecta muito mais com cursos de automaquiagem. Como assim? Ah, abrangente, né? É, porque a pessoa fala assim, ah, cursos de automaquiagem. Pô, ela está ensinando a automaquiagem, mas assim... Às vezes a pessoa tem pele negra, às vezes a pessoa... Ela é branca, às vezes... Então, assim... Mas como assim? Eu quero... É para todo mundo, né? É para todo mundo, não é para mim. Ah, eu sou pele madura. Entendeu? Então, assim... Será que funciona para mim? Acho que a pergunta de ouro da internet é será que isso é para mim? Então, antes da pessoa comprar, ela vai se perguntar será que isso é para mim? Antes de você comprar qualquer curso meu, você sempre se pergunta mas será que isso é para mim? Eu estou iniciante? Ou eu estou avançada? Então, essa é a pergunta, que a sua cliente faz? Então, quando você monta o seu curso de automaquiagem, seja o nicho que você escolher, seja algo que seja verdadeiro seu, que foi uma dificuldade sua. Acho que é muito mais fácil a gente vender assim. Não necessariamente precisa ser uma dor nossa para a gente vender. Exemplo, você não tem melasma e você quer ensinar como você vai fazer a cobertura de melasma. Você pode vender um curso de automaquiagem assim, só que quando é uma dor da pessoa, é uma dor, você tem manchas e tinha muita dificuldade para cobrir e agora você quer ajudar todas as pessoas que têm manchas e querem cobrir, acaba conectando muito mais. É uma dor, né? É uma necessidade imediata. As pessoas compram algo que é uma necessidade imediata. Geralmente, quando você faz anúncio, a pessoa, ela nem sabe o que é o produto ou ela nem está querendo comprar um produto desse agora e ela está lá vendo uma piada, está vendo meus stories engraçados. Se você não me segue, por favor, comece a me seguir. Que eu vou trazer, além de engraçado, vou trazer conteúdo legal para vocês. Aí você vai lá e você está vendo algo maneiro que você esteja afim, enfim. Aí aparece um anúncio. Entendeu? Então, assim, o teu anúncio tem que ser um anúncio que realmente fale uma necessidade imediata da pessoa para a pessoa parar do que ela está fazendo e querer clicar para entrar em uma página de vendas ou falar contigo no WhatsApp, enfim. Então, assim, crie algo que não seja assim, ah, curso de marketing digital. Não, mas o curso de automaquiagem que todo mundo faz é assim, curso de automaquiagem para elevar a sua autoestima. Gente, para com isso. Elevar a autoestima com a automaquiagem não é dessa maneira que a pessoa vai comprar. Ela vai pensar, mas como assim você vai levar? Eu não tenho baixa autoestima. Para de falar que eu tenho baixa autoestima. Então, isso acaba desvendendo demais, assim. Eu sei que você quer trabalhar não só a maquiagem, mas o quanto que isso pode valorizar a felicidade dela no dia a dia. Eu entendo isso, mas isso é desvender. Então, não é dessa forma. A gente precisa atacar, como o Breno falou, a dor. Qual é a maior dor dessa cliente sua? Vamos supor que você vai dar auto de maquiagem para aquelas mulheres que acabaram de ter neném e aí é uma mulher que não tem muito tempo para maquiar. Então, o melhor curso para ela seria faça sua auto maquiagem em 15 minutos. Isso é algo que ela vai querer, é uma dor, ela quer se maquiar, mas não tem tempo e aí todos os seus vídeos e todos os seus stories e todo o seu Instagram, você pode mostrar a sua vida corrida com as crianças, mostrar que você faz delineador com um bebê no colo, isso vai conectar, isso vai fazer sentido para ela e ela vai falar, só tem essa pessoa na Terra que vai entender o que eu passo, porque ela passa pela mesma coisa que eu ou ela já passou por isso e ela está apta para me ensinar. Essa que é a virada de chave que assim, total aqui no podcast, que se você pegou essa narrativa que você vai contar na internet, você não vai ter dificuldade de vender seu curso de auto maquiagem e não vai ter dificuldade na precificação, que é o tema de hoje. Mas para você chegar no valor, você precisa primeiro vender para a pessoa certa, porque uma coisa que para ele não tem valor, para mim tem. Então assim, ele não vê valor em algumas coisas que eu vejo valor e vice-versa. Então a sua cliente pode achar sim um curso de auto maquiagem de R$700 barato, mas outras podem achar que um curso de R$49,90 é caro. Então o valor ele é diferente do preço e por isso que tem muita gente que não vende nada e tem outras pessoas que são tipo, pessoas que nem são famosas que vendem consultoria de auto maquiagem por R$250, que é o caso lá do nosso curso. As pessoas vendem sem ser famosas, mas por quê? Porque elas aprenderam a fazer o valor para quem dá valor, para quem quer isso, para que faz sentido isso. E você tem que entender na verdade a transformação que o seu curso vai fazer para a pessoa. Então assim, como que eu vou precificar o meu curso? Qual é a transformação que ele traz? Tem cursos que realmente não tem como cobrar muito caro, porque a transformação não é uma transformação imediata, tem cursos que realmente você tem como cobrar um pouco mais caro porque ela vai ganhar mais dinheiro com isso, vai transformar a vida dela, ou vai curar uma dor muito forte nela. Então sim, você tem que pensar se esse curso, qual que é a transformação que ela vai fazer na pessoa. Primeira coisa, você tem que pensar nisso aqui, entendeu? Então tem que sim, e a primeira coisa eu falo para as pessoas, gente, começa a rodar pesquisa, mas ninguém responde pesquisa, mas começa a fazer enquete, pesquisa, ofereça alguma coisa, um e-book, ofereça um conteúdo que a pessoa tem interesse de responder para você conhecer quem está te seguindo e eu falo para as pessoas o seguinte, antes de você montar o teu curso e vender, primeiro tenta fazer um curso que as pessoas queiram comprar, então primeiro faz uma pesquisa, começa a procurar um curso que a pessoa está afim de comprar esse curso, qual o tipo de curso que ela gostaria de comprar, porque muitas pessoas se frustram na hora de vender o seu curso, que ela monta o seu curso, passa meses montando, gravando, gasta uma fortuna, só que... Ninguém quer aquilo de você. Ninguém quer comprar aquilo, entendeu? Ninguém quer. Você tem que entender o que o seu público está afim de comprar, o que o seu público acha que você ensina interessante, então começa a entender também e fazer pesquisa e se colocar no lugar do teu público e entender o que ela deseja, o seu público deseja de você. Ele está falando sobre isso, eu lembrei de uma experiência que eu tive, que foi frustrante, porque eu fiz exatamente isso, eu achava que as pessoas queriam um tipo de curso de automaquiagem meu e eu fiz o melhor curso que eu gostaria de receber, sendo que o que eu queria não é o que o meu cliente queria. Então, o que eu fiz? Eu montei um curso, o nome dele... Eu vou até falar para você, para você saber que não foi um sucesso, foi um fracasso. O nome dele era CG Play, ele é antigo e eu falei assim, cara, eu vou montar um curso de automaquiagem, CG Play era automaquiagem, um curso de automaquiagem que vai ser uma assinatura por R$39,90 e nessa assinatura, essa pessoa vai receber uma box de produto de automaquiagem em casa, então ela vai ter recebidos por R$39,90 ao mês. Então, eu falei, cara, isso é o máximo. A pessoa vai ter aulas, duas aulas por mês de automaquiagem comigo, durante um ano, vai ter uma box de produtos no valor de R$200,00 na casa dela, cheio de produto que eu selecionei e eu falei, gente, isso vai explodir de venda, todo mundo vai querer. Resumo, o que aconteceu? Como o meu público que me acompanhava não era de automaquiagem, achou isso muito complexo, ou seja, pensou assim, nossa, duas aulas por mês durante um ano, eu só quero aprender a me maquiar, isso é muito tempo, não faz sentido para mim. Agora, quem comprou muito? Era maquiador, porque é maquiador que quer estudar um ano. Automaquiagem quer fazer um curso de um dia, então eu errei nisso. Resumo, eu fiz um curso de automaquiagem para maquiador, acabei investindo muito, mandei boxe só de frete, enfim, acabou sendo prejuízo ali e está tudo certo e foi um prejuízo porque, não financeiro, mas porque eu fiquei um ano dando aula de automaquiagem para maquiadores. Gravação, investimento e tal, então a gente ficou bem no negativo nesse investimento porque eu errei nisso, não era o que o meu cliente de automaquiagem queria. Automaquiagem não quer curso grande, quem quer curso grande é maquiador e isso já é uma virada. Às vezes você está montando seu curso de automaquiagem e você quer botar oito aulas, a pessoa não quer, eu não quero isso, eu quero ir em um dia, eu quero que você me ensine a maquiar em um dia, eu quero que você me ensine a maquiar dois dias no máximo. Então, isso que eu estou contando desse fracasso nosso é para que justamente você não erre porque essas viradas de chave as pessoas só têm nos cursos, nas mentorias que eu falo, mas é uma coisa que você não gasta dinheiro porque alguém já errou por você. Exatamente. Sobre o preço, você tem que pensar o seguinte, o quanto você quer ganhar em um mês com o seu curso. Então, você tem que ter uma meta de quanto que para você está bom ganhar um mês no curso e eu faço uma pergunta para você. O que você prefere? Vender dez cursos a mil reais ou sem cursos a cem reais? Eu prefiro se for auto-maquiagem, né? Não. O que você prefere? Não, aí depende. Depende. Aí depende do curso, do desgaste que me dá, né? Auto-maquiagem. Você prefere vender dez cursos de mil reais ou sem cursos de cem reais? Sem cursos de cem reais. Por quê? Porque auto-maquiagem não é uma coisa que eu quero fazer muito esforço, né? Eu não... A pessoa, ela quer uma coisa rápida, uma coisa que ela aprenda, então é um curso que eu não colocaria mentoria, não faria nada, eu ia entregar o conteúdo e pronto, foi. Para o máximo de pessoas possíveis. Exatamente. Muitas pessoas, ela respondeu a certo, eu estava torcendo para responder ao contrário para eu poder fazer o gancho aqui. Estou brincando. Mas ele é demais, cara. Não, sério. Ele é demais. Ela anda comigo, ela aprendeu, não é mesmo? Ela anda comigo há dez anos e já aprendeu. Mas eu quero falar o seguinte para vocês, quando você faz essa pergunta para uma pessoa, o que ela prefere ganhar? Um curso de mil reais, por exemplo, você tem que pensar o seguinte, você tem que trazer um esforço muito maior para vender esse curso. Outra coisa, um curso de mil reais, provavelmente você vai ter que botar mentorias. Você vai ter que gerar muita transformação na vida da pessoa, né? Você vai ter que gerar uma transformação na vida das pessoas, é absurdo. Você tem que botar um suporte absurdo. Então, tem que parar para pensar o que está por trás de mil. Claro, que é muito melhor, na hora você vai parar para pensar, cara, é melhor pegar 10 pessoas só e ganhar 10 mil reais com elas do que ficar 100 pessoas e ganhar 10 mil. O valor no final é o mesmo. Só que, o curso de 100 reais muitas das vezes, você já gravou, a pessoa já viu e não vai te dar trabalho. Você não vai precisar fazer mentoria, você não vai precisar de suporte, você não vai precisar de nada. Então, assim, tem situações e situações. Então, nesse caso, você tem que parar para pensar, qual que é o meu tempo, quanto que eu quero ganhar, qual o teu propósito também, qual o meu propósito e qual o esforço que eu vou fazer durante esse mês para conseguir vender 10 cursos de mil reais e qual o esforço que eu vou fazer para conseguir vender 100 cursos de 100 reais. Porque você é para pensar, se você quer ganhar 10 mil reais por mês, você tem que vender 100 cursos de 100 reais ou você tem que vender 50 cursos de 200. E isso é uma coisa assim que eu sempre falo sobre propósito pelo seguinte, esse empresário da maquiagem, que ele é um ticket de 1.197 reais, ele dá muito, mas muito trabalho, assim, para mim, de energia. Por quê? Eu tenho que cuidar das pessoas durante um ano, tá? Então, é 1.197, mas eu fui um ano mentorando a pessoa de 15 em 15 dias, fora as mentorias semanais, que eu faço de 4 horas da manhã. Então, é um desgaste muito maior do que, vamos dizer assim, o retorno financeiro. Eu ganho muito mais no dinheiro que fica rodando de renda passiva, né? Que são os pequenininhos, os cursos menores, do que o empresário. Mas, assim, como o empresário é o meu propósito, é o que eu fui chamada para fazer, pegar a pessoa que não trabalha com maquiagem ou do zero ou de onde ela estiver e fazer essa pessoa ganhar dinheiro, não tem coisa na minha vida que traz mais prazer do que isso. A gente estava em Paris, né? Eu vendo as alunas olhando para a torre e chorando. Gente, isso é impagável. Isso é a coisa mais maravilhosa. Então, assim, dá muito trabalho, me traz muito esforço porque a pessoa desanima, a pessoa depois não quer fazer mais o curso, aí a pessoa fica mal, aí a pessoa pede oração, sabe assim? Dá muito trabalho porque eu estou pegando uma pessoa que não tem profissão e colocando ela num nível de empresária. Dá muito trabalho. É um risco alto, só que me traz extremo prazer e é o que eu fui chamada para fazer. Agora, auto maquiagem, no meu caso, não é uma coisa que eu quero ficar com muito esforço. Por quê? No meu caso, eu sei que aquela pessoa vai aprender maquiagem, vai se maquiar, vai ficar feliz, vai ser bênção, só que é uma transformação curta da minha concepção pro meu propósito, pro que eu fui chamada pra fazer. Então, você tem que se perguntar isso antes de sair montando cursos de auto maquiagem aleatoriamente. Essa pergunta que o Breno fez é uma virada de chave. Tem gente que quer cobrar mil reais na auto maquiagem e dá pra cobrar. Eu já cobrei curso de auto maquiagem mil e quatrocentos reais uma pessoa. Tem como? Aqui no Rio de Janeiro eu fui, a casa da pessoa foi mil e quatrocentos reais comigo três horas. Mas é o que você quer fazer? Você faz sentido isso pra você? Trazer uma experiência exclusiva e quer cobrar mil reais no curso? Ah, eu quero. Ah, Kathleen, não. Eu quero ter mais pessoas, de repente, num Instagram privado do meu curso de auto maquiagem. Sei lá, dá aula pra 50 pessoas no meu Instagram privado fazendo live. E eu prefiro. Eu acho que vai fazer mais sentido. Então, quando você começa a escrever o que faz sentido pra você, se é trazer uma experiência única e exclusiva pro cliente ou você ter mais alunos e trazer acesso. Exatamente. O que acontece? Essa aluna atua de mil e quatrocentos reais que você cobrou. Se é pra pensar, você pode conseguir um aluna dessas. Mas quantos alunas dessas você vai conseguir em um mês? Pra você chegar a dez mil reais, você tem que vender apenas três cursos e três, né? Não tem um terço. Então, três cursos e meio. Não tem como falar isso. Mas, assim, quatro cursos por dia. Você ganha dez mil por reais por mês. Quatro cursos por dia é o valor de cem reais. Entendeu? Então, se você parar pra pensar, é muito mais fácil você pensar em ganhar dez mil por mês vendendo um curso barato do que você pensar nossa, vou ganhar dez mil reais por mês. Mas quantas pessoas pagariam um mil quatrocentos pra fazer uma auto maquiagem? É. E, assim, uma coisa que você tá falando que é sobre acesso quando a aluna tá começando a dar aula de auto maquiagem ela quer muito ajudar as pessoas e ter resultado, né? Você quer ter muito feedback. Então, se você cobra, sei lá, cem reais no curso de auto maquiagem você vai ter muito mais feedbacks do que se você cobrar por exemplo quatrocentos, quinhentos reais. O que que eu falo pras empresárias na maquiagem que agora eu vou abrir pra vocês? Eu falo assim, ó. Vocês querem trazer uma consultoria que é uma experiência aí é 250 reais e aí é diferente. Agora você só quer dar mostrar pra ela como que se faz auto maquiagem de um jeito mais em live, gravada e tal. Não é uma coisa exclusiva que tem mais pessoas? Aí você pode cobrar 100, 150, enfim. Aí você pode diminuir um pouco dependendo da experiência que essa cliente quer. E aí você alcança mais pessoas, as pessoas têm um primeiro momento com você e se ela quiser ter mais e quer ter uma consultoria, um personal shopper e tudo mais, aí ela paga mais. Catlin, quero que eu já fazia uma pergunta aqui, tá? Se você começasse hoje, hoje, acabou de fazer um curso com a Catlin Guerra, o empresário da maquiagem e você quer montar o seu curso de auto maquiagem, como você começaria? Eu procuraria fazer diferente do que as pessoas de minha cidade fazem, que é o que eu sempre faço, eu faço por esse ponto. Então, eu estudo pra ver quem são as pessoas mais famosas da minha cidade. Vejo o que elas estão fazendo, porque elas são mais famosas. É make beauty, é maquiagem artística, o que é que a pessoa faz? E eu procuro ver o que não tem na minha cidade que é tendência do ano. Então, por exemplo, a tendência hoje do ano de 2023, tem 12 formatos que você pode fazer de tendência, mas basicamente é uma maquiagem mais leve, no make-up. Eu ia procurar se na minha cidade estão fazendo. Não estão fazendo, então eu que vou fazer. Então, eu sempre busco fazer o que ninguém faz. E aí, isso vale pra tudo, pra automaquiagem, pra tudo. E a experiência que eu faço pro meu cliente, ela é muito diferenciada desde a minha negociação até o fechamento de contrato e até depois. Volto, traz cashback, traz um benefício pra pessoa fechar de novo. O objetivo é eu cuidar da minha cliente pra ela só querer fazer maquiagem comigo e nunca mais fazer com outra. Então, eu tenho clientes, eu tenho 33 anos, né? Mas eu tenho clientes dos meus 16 anos que faz maquiagem comigo e fica me chamando. Ainda que tem uma, Breno, que tá querendo me marcar pra 2025. Eu falo, mas eu nem sei o que eu vou estar fazendo em 2025. Eu não tô zoando, não. Eu falei, gente, como é que eu vou fechar essa cliente? Mas por quê? Por conta desse, da transformação que eu gerei quando eu tinha 16 anos na vida da pessoa e fiz formatura, fiz casamento, aí fiz ao bebê, aí não sei o quê. Enfim, aí você fica a vida toda com o cliente. Então, tá, beleza. Mas eu tô aqui no lugar delas, tô sentindo, ó. Estão falando comigo. Calma aí, calma aí. Estão falando comigo. Pergunta que elas... Ó, pergunta chave. Pergunta chave. Tudo bem, cara. Tá muito fácil, mas eu não sei nem pra onde começar, o que que eu vou fazer, mas como eu vou vender isso? Como eu vou vender isso? Como eu vou vender? Como você venderia o teu curso hoje de automaquiagem? Uma plataforma? É, é um jeito mais fácil de vender pelo Instagram primeiro, né? Porque o Instagram, a gente tem ali uma faixa etária das pessoas de 28 anos até, sei lá, 50 anos. Então, Instagram, melhor lugar pra vender. Mas eu também estaria no TikTok também. Mas eu iria pro Instagram e ia começar a mostrar meu trabalho. Mas você faria um curso no Zoom, na plataforma gravado, na live privada? Não, primeiro no Instagram. Não, primeiro no Instagram, porque é mais fácil. Principalmente pra quem tá começando. a pessoa não sabe mexer no Zoom, no Google Meet, ainda não sabe gravar. Eu ia anunciar, eu ia experimentar curso de automaquiagem R$ 49,90 no Instagram privado e eu ia começar fazendo em live porque a pessoa fica mais confortável. Eu faria pelo jeito mais fácil. E depois que aí eu vi que a pessoa gostou, aí eu ia pra gravar pro Zoom ou pro Google Meet. Ou até pelo WhatsApp. É uma forma fácil, né? A gente faz o curso de automaquiagem pelo WhatsApp. O mais fácil, o mais simples possível pra você validar e saber se a pessoa gostou. Nada de gravar curso, alugar um estúdio assim bonito, nada disso. É validar, primeiro. Não, alugue sim, tá? Porque tem que alugar. É isso, então, precisam... Entendeu? Senão o DVD aqui vai ficar bravo com a gente. É, mas precisa fazer dinheiro primeiro. É, mas olha só. São etapas, né, gente? Como aí? O mal... Sério, o mal... As pessoas quebram... Gente, caramba, agora eu fico nervoso, agora eu fico nervoso. As pessoas quebram... Mais um meme que eu vou botar lá no WhatsApp, esse também. As pessoas quebram, querem ter uma vida. Não, eu quero já fazer o que a Flaninha faz, já está 10, 15 anos no mercado, gente. Você vai fazer igual o que ela faz, o que ela já fez e já passou, quanto ela já tem de investimento, quanto ela já tem de aluno. Calma. São etapas. A gente sempre se compara. Aproveita as etapas. Ontem, a gente tirou uma foto de uma etapa nossa nova e a gente ficou olhando. Cara, eu falei, vou filmar isso porque eu sei que daqui a um ano isso que a gente conquistou vai ser tão pequeno comparado com o lugar que vamos estar. Eu falei, não, mas vou filmar porque eu sei aproveitar e hoje o que eu mais dou valor são os pequenos começos. até mesmo para você dar testemunho. Não é verdade? Você chegar para a pessoa e falar assim, cara, para mim nunca foi tão fácil. Eu não comecei em um estúdio lindo. Eu comecei em um corredor da minha casa ou comecei em uma casa, em uma quarta emprestada da minha sogra. Então, assim, você vai dando valor a esse pequeno começo e isso vai influenciar outras pessoas. Já pensou se a gente começasse já aqui, né, amor? A gente ia influenciar quem? É, só você ver meu YouTube, né? Quem está pelo YouTube, você vai lá, bota assim, Dermacolor, aí vai ver meu vídeo. Eu não apago nada na internet, nem no meu Instagram. Tem muita gente que apaga, mas eu não apago para você ver como eu falava nas câmeras, como eu era travada, como eu não sabia nem da boa noite. Boa noite. Eu não falava nada. Eu chegava assim, ó, a Dermacolor da Criolan. Gente, de um jeito que dava um sono, doido. Então, assim, eu não apaguei porque todo mundo que é grande começa pequeno. e eu não tenho vergonha de como eu comecei, de como eu falava. As pessoas não vão fazer meme com a gente de qualquer jeito. As pessoas não vão falar mal de qualquer fase da sua vida. Vai ter gente falando mal. E você também nunca vai achar que você chegou numa fase que você se estabilizou. Principalmente, as pessoas cristãs, elas entendem que a gente está sempre avançando. Não somos daqueles que retrocedem. Somos daqueles que avançam. Então, se eu estou sempre avançando, por exemplo, eu estou aqui gravando agora e tem várias câmeras aqui que eu quero ter e eu ainda não tenho. Tem uma câmera aqui que eu estou olhando aqui do meu lado que é a Sony A7. Eu já comecei a declarar. Eu vou ter a Sony A7 III. Cara, meu sonho é ter essa câmera. Eu não tenho ela ainda. E é por isso que a gente colocou uma corrente ali? É, para a gente não pegar? É, para o povo não sair correndo aqui na hora de ir embora. Tchau, tchau, DVD. Leva a câmera junto. Então, assim, sempre a gente não vai ter o instrumento completo. A gente sempre vai precisar de mais pincel, a gente vai precisar de câmera, a gente precisa de iPhone, a gente precisa de... Sabe assim? Só que isso não pode parar você no processo que você está. Então, hoje, no seu curso de automaquiagem, você vai dar do jeito que você dá conta. Não tem o produto, Kathleen. Melhor forma de fazer dinheiro é dando curso de automaquiagem. Você sabia que eu falo o seguinte? Teve uma aluna que ela não tinha como comprar lista de material e esse caso me marcou tanto e depois eu trouxe esse exemplo para todas. Ela não tinha como comprar produto. Eu falei para ela, por que você não está dando curso de automaquiagem? A ela, porque eu nunca nem maquiei, porque eu não tinha produto. Ela não tinha. Então, o que eu falei para ela? Então, você vai dar um curso, eu te dou um prazo de 30 dias. Eu fiz assim com ela. Eu te dou 30 dias para você dar um curso de automaquiagem. Com esse dinheiro, você vai comprar sua lista de material. Então, foi o que ela fez. Ela usou o conhecimento que ela já tinha, mesmo sem ter praticado e começou a dar o curso online, editando para a pessoa e a pessoa fazendo. Abençoou a vida de alguém que com esse dinheiro começou a comprar o material dela. Sendo que isso foi um caso e depois que esse caso aconteceu, hoje eu falo para todas as alunas o que elas vão fazer para montar lista de material. Ou você vai montar lista de material vendendo produto ou dando curso de automaquiagem. Você nunca vai comprar maquiagem com dinheiro, vamos dizer assim, que você pega emprestado com alguém, nada disso. Você vai fazer com a... A lista de material é do dinheiro que você faz com a automaquiagem. automaquiagem você ajuda lojistas a vender. O pessoal da loja precisa vender. Aí você chega para o pessoal da loja e fala, olha, eu posso fazer uma live aqui, eu posso divulgar seus produtos e dependendo da quantidade de venda, você me dá uma comissão de 20%, de 10% para eu comprar meu material. Ou troca o produto. Ou você pode me ajudar a montar minha lista de material. Tem que abrir a boca. Você tem que abrir a boca porque assim, o curso de automaquiagem vai abençoar não só o aluno que está aprendendo, mas também o lojista que precisa vender e você que também precisa pagar as contas. É todo mundo. Gente, uma ideia, uma sacada. Cidade pequena, hoje em dia a gente mora em Teresópolis, não deixa de ser uma cidade pequena no Rio de Janeiro. Comparação, muitas cidades é gigante. São 200 mil habitantes. Só que lá, eu vejo que as pessoas são muito mais unidas, as pessoas que você conhece. Tempo todo, você vai na rua, você fala com as pessoas. Cara, uma jogada. Olha só, vamos ser sinceros. uma rede de submercados, por exemplo. Poxa, não seria legal se chegar, talvez você mora em uma cidade pequena ou não, e chegar e falar com o gerente ou com o dono, sei lá, e falar assim, poxa, eu queria propor uma proposta, a gente dá um benefício para as atendentes, eu vou dar um curso de automaquiagem, cobro 50 reais para cada atendente, a gente fecha aqui, entendeu? Ou você vai em uma loja, faz isso, ou você vai em um... Porque, geralmente, as pessoas que trabalham com o público precisam estar bem, ninguém sabe, você vai ser pedido para uma pessoa com a maquiagem toda borrada, sem maquiagem, não é legal, então, às vezes, é bom a pessoa aprender a se maquiar, não precisa estar igual a anoitada, não é isso, mas aprender a ensinar e até levar e você tenta convencer o dono do mercado ou da loja, assim, cara, olha quanto que você vai trazer de benefícios, isso vai ser um benefício para elas, vão amar e tal, você vai gastar, a gente combina um preço, vai ficar bom para você e o retorno que você vai ter de satisfação com a tua cliente vai ser absurdo, né? Então, assim, você tem que começar a ver, pensar fora da caixinha para você começar a buscar, né, um... Cara, o que eu posso fazer para poder comprar meu liste de material? O que eu posso fazer para começar a fazer um dinheiro? Entendeu? Começa a fazer isso e começa a ir para lugares, começar a fazer conexões e vai em frente, se você ficar com vergonha, já era, entendeu? Eu não gosto daquela pergunta, aquela frase que as pessoas falam, né? É, o não já temos. Cara, o não, não existe isso, você não sabe se o não já temos. Você já tem um sim, cara. Essa é uma frase até bem amarrada, essa frase é horrível. O sim, cara, o sim é já teu. Você já tem um sim. Você não tem um sim porque você não abriu sua boca, entendeu? Então, não é uma questão que o não já temos, o sim você já tem. Abre a sua boca. Uma hora, se a rede supermercadaça aqui não aceitou, a outra pode aceitar, a outra pessoa pode... Esse foi o nosso maior caso de sucesso da empresária da maquiagem, que foi da Patrícia, ela fez exatamente isso, assim, não sei se você já conheceu a história dela, mas ela estava fazendo lives e as lives dela, tipo assim, davam 10 pessoas, 15 e tal, e ela não desistiu. Só que uma dessas lives dela tinha a pessoa que é responsável pela rede supermercado da cidade. E foi assim que a vida dela se transformou. Então, não era uma pessoa que estava comentando, não era uma pessoa que estava curtindo, mas ela viu que ela estava ali ensinando com autoridade e convidou. E aí, essa aluna, com um contrato, ela fechou um contrato de 28 mil reais. Uma pessoa que mudou a vida dela em um dia. Um dia. Abriu o ateliê, abriu tudo. Então, assim, às vezes a gente quer fazer uma coisa tão extraordinária, mas a gente não faz o simples. Quantas lives você já fez? Ah, é que eu tenho vergonha. Mas quantas vezes você se expôs? Uma pessoa que está muito preocupada com a sua reputação, ela não vai dar curso de automaquiagem. Por quê? Porque ela vai sempre achar que o outro... Ah, o que o outro vai achar se eu não tiver essa resposta para dar para ela? Ah, o que o outro vai achar? Se você for uma pessoa preocupada com a sua reputação, dificilmente você vai crescer. Porque se você quer crescer, você não pode se preocupar com o que o outro vai achar. Você vai fazer o seu melhor na medida do que você tem no dia. Então, quantos lançamentos eu já fiz com a tábua de passar roupa? Eu botava a câmera, a tábua de passar roupa. O Breno pintou uma parede assim da nossa casa que era tudo rabiscado de criança. A gente não tinha móveis nesse apartamento que a gente estava. Não tinha estrutura nenhuma para gravar. Eu gravava às quatro e meia da manhã para ter silêncio. Então, por isso que eu comecei a acordar cedo, porque eu era obrigada a acordar cedo. E foi ali um lançamento gigantesco. Eu já fiz um lançamento digital que foi 200 mil de faturamento numa tábua de passar roupa. E aí, ninguém acredita. Fala, que isso? Como assim? Porque você não precisa de muita coisa. A gente acha que precisa daquilo para alimentar nosso ego. Mas o que a cliente quer do curso de automaquiagem é alguém que ensine ela a fazer a maquiagem melhor do que ela já faz. E com certeza, você dá conta de ensinar ela a fazer melhor do que ela faz. Só que quando você se preocupa com o que as pessoas vão achar de você, você não vai ajudar o outro. Você está tão preocupada com você, né? Exatamente. Você tem que aproveitar o que você já tem para iniciar. Se você ficar esperando o teu negócio perfeito, você não vai lançar nada. Isso. Você vai ficar indo em frente, empurrando com a barriga, esperando o negócio perfeito nunca vai acontecer. Sobre preço, o que você acha? Você acha que numa cidade pequena, quanto que tem que cobrar um curso de automaquiagem presencial? Presencial? Ai, gente, eu... Individual ou em grupo? Olha, depende muito do que... do valor que você vai agregar para essa pessoa. você vai ser um valor, digamos, algo exclusivo para ela, para a pele dela, ou vai ser algo... Como que vai ser? Shopping, né? Entendeu? Eu penso o seguinte, para o mundo digital, vamos colocar assim, para o mundo digital, eu acho... Dá para cobrar. Como que a automaquiagem é um produto que você tem muita coisa, conteúdo gratuito, dentro do YouTube, por exemplo, eu acho que não pode passar muito de 200, 300 reais. Eu acho que você tem que pensar no que eu te falei, entendeu? É melhor vender... Se você vender três cursos e meio por dia, você, no final do mês, você faz 10 mil, entendeu? Um curso de 100 reais. Então, você tem que pensar que a forma de... É mais fácil vender um curso de 100 do que se tentar vender um curso de 300, 400 reais de automaquiagem, entendeu? Que o preço, a mulher vai pensar, cara, eu pago ou não pago? E, dependendo, ela vai falar assim, nossa, não, eu prefiro gastar isso em material, coisa que todo mundo pensa, entendeu? Então, ó, produto de automaquiagem, eu acho que um valor bom de 47 a 197 é um valor que você dá para trabalhar legal e isso online. Fisicamente, depende da assessoria que você vai dar para a pessoa. Se for um curso exclusivo, você pode cobrar até mais caro, um 300, 197, 400, 500 reais. Se for um grupo, você pode cobrar 200 reais de cada um, 250, entendeu? De cada pessoa, 150 reais, depende da sua cidade, da sua região e da necessidade de cada pessoa que tem lá, entendeu? Uma coisa só para a gente fechar, e principalmente para os maridos que estão ouvindo, e se seu marido não está ouvindo, aí você pega essa parte aqui só para ele ouvir que o Breno vai falar agora. Quando a gente fala assim, você falou, vender três cursos por dia, eu sei exatamente o que você sente, você sabe o que você fala? Kathleen, mas a minha rede social o pessoal não responde nem enquete, você imagina eu vender três cursos por dia, eu vejo isso impossível com a minha rede social, eu acho que só pessoas famosas conseguem isso, e aí que entra a tecnologia, a automação e o que o Breno faz, sabe? Não precisa ser famoso, não precisa de nada disso, o que que precisa, Breno, para fazer uma venda de curso de forma de tráfego pago, a primeira coisa que você precisa, antes de você começar a vender um tráfego pago, você precisa ter um pouco de conteúdo, você precisa ensinar conteúdo e ter um pouco de autoridade nas suas redes sociais, não precisa ter 10, 20, 100 mil seguidores não, mas você precisa passar um pouco de experiência porque as pessoas, elas vão ver o seu anúncio e vão conferir no seu Instagram, então você tem que ter um pouco de conteúdo, mostrar um pouco da sua maquiagem, você precisa ter, colocar um conteúdo relevante para elas, tendo isso, você precisa apenas de bons criativos, né? Tipo... Um gestor de tráfego, né? Na verdade, assim, o que você tem que pensar é o seguinte, o que que é criativo? Você tem que fazer uma chamada, convidar ela para ir para um lugar, o que o tráfego pago faz? Só para vocês entenderem aqui, para ficar simples, tá? Você vê um anúncio, todo mundo sabe o que é um anúncio, porque todo mundo está no Instagram, então você vê um anúncio, muitas das vezes esse vídeo, antes de você clicar, você vê um anúncio antes de você clicar de alguém desse vídeo e te chamando para alguma coisa ou te querendo te revender a algo, entendeu? E isso é o tráfego pago, é um anúncio, então você leva o tráfego pago, você oferece um produto para uma pessoa mais qualificada pela estratégia de tráfego pago e você tem que ter um criativo bom, um criativo que chama atenção e você tem que saber também fazer o tráfego para a pessoa certa, não adianta você colocar dinheiro para qualquer pessoa, você vai vender, digamos, automaquiagem para... Para um homem, pronto, Gui, não vai querer, talvez, depende, né? Tem um homem de cimaquinho. Um cara que trabalha, um policial, não vai vender um... Entendeu? Então assim, você tem que pensar o seguinte, você tem que saber vender, mexer nisso com a pessoa certa e levar, porque uma página de vendas em um lugar onde você vai se comunicar ou uma página de vendas ou levar para o seu WhatsApp onde vai ter uma automação, por exemplo, se você levou para o seu WhatsApp, tem que ter uma automação ou você tem que ter uma pessoa lá disponível para responder a pessoa de imediato. A automação é boa, aquelas automações automáticas que ela tira um pouco da ansiedade do seu público e ela sente, nossa, ele já me respondeu, daqui a pouco a equipe vai entrar em contato comigo, não fui ignorada. Isso é bom, entendeu? Aí você vai também, a página de venda, uma página de venda com vídeo convencendo... Mas precisa ter dinheiro, Breno, para fazer isso tudo? Nada! Cara, dá para fazer, olha só, para você fazer anúncio você tem que ter o mínimo necessário que são seis reais por dia, entendeu? O criativo você consegue fazer, abrir o Canva e começa a estudar sobre o criativo, você faz lá uma montagem ou você pega o teu celular e grava um vídeo, entendeu? E você faz o anúncio através desse vídeo ou de uma arte, um design que você monta no Canva. Cara, no Canva é muito fácil, você vai digitar algum nome lá e você vai ter vários templates semi-prontos que você pode montar o teu. E você precisa de uma página de vendas, cara, a própria Hotmart ela te dá três páginas de venda gratuitas se você montou o curso lá dentro, entendeu? Que você pode começar a trabalhar assim. Eu já vendi vários cursos com as páginas gratuitas da Hotmart. É, e é importante, o Breno já vendeu cursos que não são meus, até de pessoas que não são conhecidas, ele já trabalhou muito com isso, então assim, o que a gente está falando aqui é para te animar, para te incentivar. Hoje você só não está vendendo o seu curso de automaquiagem porque você não tinha acesso às informações corretas. É só por isso. Ah, não, é porque eu não sou boa. Não, não tem nada a ver com isso. Você só não sabe o caminho das pedras e esse podcast eu espero que tenha aberto assim a tua visão, a tua mente. Se você quer estar mais próximo de nós, a gente vai ter um evento presencial que a gente vai trazer tudo isso, não só estratégias de marketing, mentalidade, maquiagem, você vai maquiar ao vivo, enfim, vai ter muita coisa, eu vou deixar aqui o QR Code para quem quiser participar, para quem está disposto a se aprofundar mais nisso. Deixa aqui o que você achou desse podcast, você quer saber mais desse assunto que o Breno fala? O Breno tem muito para falar sobre automação, anúncio, por isso que eu falei para chamar o marido, porque às vezes o marido não sabe aonde ele vai entrar ali no negócio com você de maquiagem e essa é uma porta que ele pode entrar. O que acontece, gente? No caso da Cátia, a Cátia é especialista, ela dá o curso, entendeu? Ela não vai conseguir fazer tudo que envolve por trás de um lançamento, entendeu? Então, assim, muitas das vezes o marido, ele pode te dar essa assessoria e muitas das vezes eu vejo como, nossa, tem muitos casos aí que os maridos largaram até concurso público para trabalhar com a esposa. Tem maridos que ganhavam bem, muito bem, por sinal, cargo executivo que largaram para trabalhar com a esposa justamente porque era uma coisa bem mais lucrativa e é uma coisa que é para dentro da sua casa, é um negócio, entendeu? Então, o seu marido pode sim trabalhar na coprodução. A coprodução nada é você fazer o produto rodar e deixar você apenas fazendo a parte de a produção de conteúdo, falar, gravar os cursos, explicar as pessoas, cuidar dos seus alunos e deixar aquela parte de anúncio, páginas de vendas, de design, de texto, que é o copyright, estratégias, de tudo isso, outra pessoa tem que fazer, você não consegue fazer tudo sozinho, entendeu? No início, você vai começar fazendo sozinho até para mostrar para ele e para o seu esposo que é possível, que foi assim que eu fiz. Eu comecei fazendo tudo sozinho, eu fiz tudo sozinha até chegar e trazer para ele a prova, falar, esse aqui foi o faturamento que eu fiz absolutamente sozinha, do zero. Então, você vai precisar ter essa força para depois ele, aos poucos, vir migrando isso para quem vai trabalhar em casal. Que eu estou falando assim porque eu sei a maioria do nosso público são casais que querem trabalhar juntos, mas eles não conseguem achar um meio, um caminho para isso. Até o próximo episódio, né, meu amor? Tá certo, tá bom. Até o próximo. Até o próximo. Até o próximo. Mas o recado? Não, o recado? Deu like no vídeo? Sobre os cursos? Já falei da imersão, que a recorde já está na tela. Então, perfeito. Tá bom? Deixa o seu like. Beijos. Forte abraço. Até o próximo.